O Divino vai trazer informação, duas ruas bem importantes ali do setor Bueno vão ser interditadas. Interditadas por quê, Divino? Pois é, Loares, nós estamos aqui na T38, no setor Bueno. Essa quadra aqui, entre a T13 e a T65, ela vai ser bloqueada a partir de uma hora da tarde. Por quê? Sérgio Márcio vai mostrar pra vocês que os caminhões da Comurg estão posicionados aqui porque os servidores da Prefeitura estão fazendo aí a poda preventiva de duas árvores. Olha o tamanho dessa árvore, Loares. Sérgio Márcio mostrando pra vocês aí, a gente contou aqui, deu 10 andares desse prédio. É um jacarandá e também uma caroba. Essa poda, ela já começou, o Sérgio vai mostrar, que no caminhão ali da Comurg, ó, tem galhos já de árvores, também alguns troncos já cortados. Essa poda começou mais cedo e foi interrompida porque aqui próximo, Loares, tem dois colégios grandes, com muitos alunos, e a gente sabe que esse horário é o horário que os meninos saem, né, vão embora almoçar, e aí o fluxo aqui de carros, né, o trânsito fica bastante complicado. Então, pra não piorar ainda mais, eles interromperam o serviço durante esse horário, de meio de 30 até uma hora da tarde, e aí a partir de uma hora, então, eles voltam a fazer a poda dessas árvores. Os moradores aqui da região, Loares, comentando com a gente que quando chove, essas árvores aí costumam derrubar, viu, caíram alguns galhos aí, inclusive durante uma dessas últimas chuvas fortes que teve em Goiânia, um galho aí desse jacarandá caiu ali na portaria, acabou quebrando o vidro da portaria. É uma árvore que traz sombra pra eles, uma árvore muito bonita, mas que também traz riscos, né. Então, a Comurg está fazendo aí a poda preventiva, está contando com o apoio da Equatorial, né, pra garantir a segurança dos trabalhadores, já que alguns galhos estão encostando aí na rede de energia e a Secretaria de Mobilidade também presente, fazendo ali o monitoramento, sinalizando tudo certinho pro motorista poder trafegar aqui com tranquilidade. E fica aí a orientação, então, pra quem puder evitar a região aqui da T38, entre a T13 e a T65, a partir de uma hora da tarde, evitar porque essa via vai estar bloqueada e o trânsito aqui na região vai estar complicado, Loares. É, inclusive, relatos de moradores, Divino, dão conta de que, quando tá ventando, né, essas árvores ficam raspando ali na lateral dos prédios, né, inclusive chega a atingir até apartamentos que estão no oitavo andar, onde os galhos ficam passando ali. Então, na verdade, é uma questão de segurança para os moradores, para as pessoas que moram nesses prédios e também pessoas que passam, né. Aí tem muitas clínicas, muitos hospitais, muitos laboratórios aí, né, pessoas que vêm do interior também em busca de atendimento médico, muitas pessoas acabam passando, deixando carro ou ficando debaixo dessas árvores aí. Então, assim, é importante essa poda para evitar acidentes e problemas, como a gente viu há pouco tempo na Praça do Sol, em Goiânia. Obrigado, viu, Divino?